Boa noite. Quadragésimos Jogos Escolares do Amazonas tem a participação de mais de 290 escolas da capital e do interior. Quari e Anori são os próximos municípios do interior a receber obras de infraestrutura para melhorar o sistema viário. Primeiro Festival Literário e Cultural do Sesc tem início amanhã com programação variada. E ainda nessa edição, Amazonas Filarmônica abre nova temporada da série Encontro das Águas com homenagem à sétima arte. O repórter Amazonas começa agora. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas aprimorou a busca de informações sobre locais e horários de atendimentos dos núcleos da instituição na internet. Agora, no endereço eletrônico defensoria.am.def.br, qualquer pessoa poderá realizar a busca por serviços da Defensoria e saber os horários e formas de agendamento para cada área de atuação. A mudança é mais uma etapa no processo de modernização da gestão da instituição, que prepara para este semestre a implantação de um projeto piloto de novo modelo de atendimento, que iniciará pelas unidades da área de família, que concentram maior demanda. Vale lembrar que, por meio do Disque 129, também é possível a qualquer cidadão consultar informações sobre locais, horários e documentos necessários aos atendimentos. Estudantes de 33 municípios estão em Manaus para participar da 40ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas. A abertura da competição aconteceu nesta manhã na Arena Amadeu Teixeira. É o início de 10 dias de competições em 19 modalidades, nas categorias infantil, juvenil e paradesportiva. A edição de número 40 dos Jogos Escolares do Amazonas foi oficialmente aberta nesta manhã, com delegações estudantis de quase 300 escolas da capital e do interior. O esporte está bem no centro da atividade pedagógica e a gente não pode prescindir a promoção da educação sem considerar o esporte. O esporte é importante como matéria propedeutica, é importante como estímulo à vida. Entre os desfiles, a euforia dos atletas que sonham em se destacar. A estudante Laiane Miranda, de 13 anos, acendeu a pira simbólica. A aluna do Colégio Militar Áurea Pinheiro Braga, na Zona Leste, conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Escolares da Juventude, que disputou ano passado na Paraíba. Uma das vitórias foi em luta olímpica e a outra em futsal. Diante da emoção de carregar as chamas tão significativas para os amantes do esporte, as lágrimas foram inevitáveis. Eu fiquei muito emocionada pelo fato de ser minha primeira vez, fiquei nervosa, mas muito feliz pelo fato de eu ser a única atleta que conseguir ouro em duas modalidades. Eu fico muito emocionada, continuo, porque para mim foi um sonho realizado, mais um. Este é um dos maiores eventos esportivos escolares do Amazonas. Para esta edição, estão sendo aguardados mais de 7 mil participantes das redes municipal e estadual, além de escolas particulares e instituições federais do Amazonas. As competições vão acontecer simultaneamente em 11 ginásios e espaços como a Vila Olímpica, o Clube Municipal e a Arena Amadeu Teixeira. Os nossos alunos começam a se destacar em eventos internacionais. Eles começaram aqui nos Jogos, nós temos campeões sul-americanos de luta olímpica, nós tivemos agora três atletas que voltaram do Japão, com resultados no jiu-jitsu. Nós estamos ultrapassando as barreiras. Ainda nesta edição, os últimos ajustes para os espetáculos da série Encontro das Águas, que estreia logo mais no Teatro Amazonas. E no próximo bloco, o Hospital Delfina Aziz consegue zerar a fila de espera de exames em seis diferentes especialidades. A gente volta já. Obras de infraestrutura e recuperação do sistema viário de municípios do Amazonas estão sendo intensificadas pelo governo. Coari e Anori serão os próximos a receber obras de infraestrutura para melhorar o sistema viário dos municípios. Em Anori serão destinados aproximadamente 48 milhões de reais em recursos. São em torno de 60 quilômetros em que nós estaremos aqui beneficiando essa população que tanto precisa, que tanto necessita dessa estrada para a escoação da sua produção. De passagem por Coari, o governador visitou o local em que vai funcionar a usina de energia sustentável, além de passar pela estrada Mauiá, que será asfaltada beneficiando produtores locais. Para o município serão destinados 60 milhões de reais que vão contemplar ainda a construção de uma escola de tempo integral. Nós temos uma escola, uma escola que será construída com 12 salas de aula, uma escola padrão, algo em torno de 6 milhões de reais. Nós estamos falando aqui para Coari investimentos de 60 milhões de reais. O Delfina Aziz, maior hospital de Manaus e da região norte, conseguiu a otimização dos atendimentos, zerando a fila de espera de seis especialidades de exames. No centro de diagnóstico são realizados exames com a ajuda de máquinas de alta tecnologia e recursos de ponta. Entre os exames que zeraram a fila estão o ecocardiograma infantil, a endoscopia digestiva e a mamografia. Otimizamos o atendimento dos nossos profissionais, todo o nosso corpo clínico e as especialidades, otimizando os horários e ampliando os horários. Com o início de atendimento às seis horas, postergando até às 22, 23 horas. A coordenadora de enfermagem da unidade, Aline Menezes, destaca que os exames são marcados via sistema de regulação e que o pronto-socorro com 62 leitos para adultos e crianças superou as metas de atendimento. Nós atendemos 470 pacientes por dia no pronto-socorro adulto e infantil, onde funcionamos 24 horas com as especialidades de clínica médica, pediatria e cirurgia geral. 14.500 atendimentos no mês de junho. O primeiro festival literário e cultural do SESI reúne youtubers e escritores da nova geração. É só um instante. Começa amanhã o primeiro festival literário e cultural do SESI, que vai promover palestras com escritores, aulões do Enem e bate-papo com youtubers e autores das novas gerações. Quem conta mais para a gente é o repórter Ibrahim Ossami. Olá, Suelen. Olá a todos que acompanham agora o repórter Amazonas. E olha, vão ser três dias de evento. Esta é a primeira edição do Festival Literário e Cultural que vai acontecer aqui no SESI, Clube do Trabalhador. Um dos destaques dessa programação é a homenagem ao escritor amazonense Milton Atom, vencedor quatro vezes do Prêmio Jabuti, uma das premiações mais importantes da literatura brasileira. Eu vou conversar agora com o coordenador da feira, o Marcos Souza, que vai dar mais detalhes para a gente. Olá, Marcos. Então, o que você consegue destacar aí nessa programação de três dias? Bem, vale lembrar, antes de tudo, que o Flix é uma iniciativa do SESI Amazonas, né? E, como você disse, são três dias de programações intensas. Palestras, oficinas, palestras com professores universitários, também com alguns escritores aqui de Manaus e de forma gratuita. As inscrições podem acontecer aqui mesmo, no ambiente do festival. Nós teremos uma secretaria de atendimento, então, chegar, olhar a programação, se se interessar, pode se inscrever, é gratuito. A abertura oficial do evento começa amanhã a partir das 17h30, com o show da Marcela Bartolo, a participante do The Voice Kids. Ela abre oficialmente o festival e também encerra. Assim como você disse, o grande homenageado dessa primeira edição é o Milton Ratum, não só por conta de ultimamente ter sido um pouco mais divulgado por conta da minissérie Dois Irmãos, mas também pela grande importância que as obras dele têm, não só para o Amazonas, mas para o Brasil inteiro, né? Muito obrigado pelas informações, viu? Lembrando que o evento acontece aqui no SESI, Clube do Trabalhador, no bairro Aleixo, a partir de amanhã até o dia 23. Ibrahim Ossami, para o Repórter Amazonas. E em mais uma edição, o Teatro Amazonas vai ser palco da série Encontro das Águas, que a partir de hoje, até domingo, vai mostrar as composições que ambientaram filmes aclamados no mundo inteiro em quatro concertos. No palco, o diretor dos Corpos Artísticos do Amazonas, Marcelo de Jesus, faz os últimos ajustes para o espetáculo com as orquestras da Amazonas Filarmônica, a Câmara do Amazonas e a Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica. Estou fazendo uma coisa inédita no Brasil, que é fazer quatro espetáculos num fim de semana diferentes. Na primeira noite, a gente tem animação da Disney, com Fantasia, o Zé Carioca, com Aquarela do Brasil. Aí na segunda noite, Clássica Cult, que são filmes que usam a música clássica como trilha sonora. A terceira noite é o Sol Nascente, que é a música de anime, e a quarta noite é uma noite dedicada só ao John Williams, que é um grande compositor. O diretor explica também que o diferencial da série Encontro das Águas é a participação do público. O bacana dessa série é que ela é meio que feita junto com o nosso público mesmo, através de rede social. Então, a gente acaba uma série e a gente já tem lá na nossa caixa de e-mails, olha, o ano que vem a gente pode fazer isso, que tal isso, que tal isso? Dentro do imponente Teatro Amazonas, vale sempre reviver e prestigiar boas apresentações culturais. Vai lá conferir. Os espetáculos começam às oito da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e também no site bestsets.com.br. A série Encontro das Águas é realizada desde 2015 pela Secretaria de Estado de Cultura. E o Repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti